Abertura abertura tolution var Hey, a gente não está ou contra uns. Então você está ou contra uns. E você está ou contra uns? A gente está ou contra uns. Temos que esses homens são todos os homens. A gente está 생 Joseco. Olha isso aí. Olha que isso é normal. Eu acho que não está certo. Mas por exemplo, o que é um contato? O que é tudoкий, Obrigado por assistir.